Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? É o seguinte, Cabo Daciolo, eu quero falar com vocês. Aliás, é, 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 pra as pessoas lembrarem, né, Cabo Daciolo 51, não é verdade? É do Partido Patriotas, é, pra presidente da República. Eu quero falar, ó, Cabo Daciolo, eu escrevi isso aqui, ó, Daciolo, ore pelo Bolsonaro, tá aqui. É, vamos orar pelo Bolsonaro e ore por mim também, ó, por favor, Cabo Daciolo. Eu sei que o senhor aí é um homem de Deus, nosso irmão, vai pro Monte Jorá, jejua, é um homem do Espírito Santo, não é verdade? É, muita guerra vai vir por aí, muita guerra. Deixa eu falar rapidinho aqui, o particular meu, pra falar do Bolsonaro. É o seguinte, eu tenho um meio irmão, né, que tá, com, 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 ganhando, recebendo 200, faturando 300 mil por mês, 300 e pouco, e eu e um outro irmão, né, pobre, outro, meu irmão tá sem dente, eu tava sem dente até há pouco tempo agora, também, com quatro filhos pra criar, esse meu irmão, e eu com duas filhas. Esse irmão ficou com tudo, isso não é golpe não, uma articulação, as pessoas, ninguém pensa nos outros não, porque essa firma era do meu pai, tinha mais de 40 anos, é, desde a década de 60, né, simplesmente ele trocou, e tem um vídeo aí na internet falando, ele trocou, pegou os clientes, trocou, o CNPJ, meu pai velho, ao quebrantado, né, pra morrer, tomando remédios, é, se machucou, quebrou a clavícula, quebrou o fêmur, o atíbio, o perônio, o braço, sei lá, ele se quebrou tudo, eu nem pude ir lá visitar ele em São Paulo, né, porque eu, aqui no interior do Ceará, é, não tem dinheiro, não tem condições pra me movimentar, é isso que fazem, né, quem tem, tem, quem pode, né, vai até pros Estados Unidos, agora quem não tem, não se movimenta, fica parado, não vai pra frente, fica escravizado, não tem o cartão de crédito, não pode contratar um advogado se precisar, né, não é, porque quem tem o cartão de crédito, não é verdade, é, pode ir pegar o advogado que quiser e acusar os outros de ameaça, etc., não é verdade, eu tô, estou apenas aqui falando do Cabo da Estrela, é, se meu irmão pegou essa firma do meu pai, que meu pai, ele tava tomando remédio pro coração, pro pulmão, pra pressão, o remédio, não é verdade, mais de dois mil reais por mês pra próstata, só de remédio, é, e esse salário mínimo aí, hein, o salário mínimo tinha que tá cinco mil reais, não é, pras pessoas começarem a ter uma vida boa, não é verdade, aí o que acontece, esse meu irmão pegou, e eles dentro, em São Paulo, dentro da firma, passou os clientes pra um outro CNPJ, em vez de arquivo da propaganda, info-arquivo da propaganda, é, e a firma do meu pai ficou pequenininha, meu pai fechou, o contador fechou, aliás, fechou como? Era a minha herança, a minha herança, uma firma de cinquenta anos, foi, e esse meu irmão aí, entendeu, que ficou com a firma e trocou, abriu outro CNPJ, ficou com tudo, não deu satisfação, não pensou no coração, na família, no coração dos irmãos, não deu três por cento pra cada um, entendeu, não pensou, não pensou, é todo poder, toda riqueza, todo poder pra uma pessoa só, pra um irmão só, é irmão destruindo irmão, é Caim Abel, né, não é verdade, é, tô aqui com a Bíblia, tá aqui, Cabo Daciolo, ore pela gente, aliás, eu tô falando aqui, estou, né, pelo Bolsonaro também, né, aliás, é o título, né, desse vídeo, Daciolo, ore pelo Bolsonaro, porque eu vou pedir pra vocês, porque eu sei o que que ele tá passando, é um inferno, é muita gente contra, o coitado, é, tava na, em êxtase, no ombro do povo, sendo aclamado, Bolsonaro, Bolsonaro chegou, o capitão chegou, é mito, mito, pra vir um desgraçado, e enfiar a faca, é como fizeram comigo, vem um desgraçado do meu, né, do meio, meio irmão, e fica com a fortuna toda do meu pai, porque que ele não teve coração, não pensou não, é porque ele é do signo de aquário, de aquário, dizem que o signo de aquário é frio, eu sei porque a mãe das minhas filhas é assim, não é afetiva não, não é, é como você tem um aquário na tua frente, você não vai enfiar a mão dentro do aquário, e fazer carinho no peixinho, isso não existe, é, é impessoal, não é verdade, é frio, é, é o que acontece, falando do, do Bolsonaro, a imprensa, e as pessoas, acusando e chamando o coitado de, fascista, golpista, homofóbico, contra as mulheres, racista, machista, mas pra que tanto isso, aliás, essa imprensa aí, comunista, vermelha, é, vai fazendo a, a cabeça do povo, deixou o povo pobre, sem dinheiro, comendo esse salário mínimo aí, é, aí que acontece, a mídia vai, que é verba do governo federal, e fica junto dessa gente toda, eles aparelhando, aliás, se o Lula voltar, ele vai, ele vai arrebentar a boca do malão, ele vai aparelhar de vez o resto, vai tomar conta da imprensa, ele já dizia isso, não é dona Dilma? É, a senhora caiu, foi obra de quem? obra de Deus isso aí, Cabo Daciolo, aqui, obra de Deus, se não, é como o senhor fala, né, o seu Cabo Daciolo, esses mações, esses, é, iluminatis, pessoal do Royalty, é, Rotary, né, Royalty, é, pessoal do Rotary, pessoal da, é, esse pessoal aí todo, né, do Lions, Rosacruz, esse pessoal aí, é, eles tem poder na mão, eles não querem largar não, eles querem pra sempre, então, foi coisa de Deus mesmo tirar esse PT daí, porque senão a criança, assim, doutrinada, né, é, eu vi um vídeo hoje, a menina de quatro anos, dizendo que a professora, falando, pai, minha professora disse que menino pode usar brinco, menino pode pintar unha, menino pode usar saia, não que eu tenha alguma coisa contra a gente, mas não se faz isso pra uma criança, e o pai ainda falava, minha filha, você tem, estuda onde? A escola Monteiro Lobato, você tem quantos anos? Quatro, pai, tá no meu WhatsApp isso, a menina falando, quer dizer, eles vão doutrinando em todas as sessões, em todos os lugares, em todos os setores, é, dominar, é dividir pra dominar, esse povo vai pra assistir o Flamengo, esse povo vai pra igreja, a igreja tem muito, muito cristão, divide, tem os evangelhos, tem os cristão, não é verdade, da igreja católica, vai dividindo, é, aí que acontece, acusando assim o Bolsonaro de tudo isso, a propaganda aqui do Alckmin, eu até escrevi aqui do Alckmin, dizendo que, uma bala entrando na cabeça da menina, hein, a senadora Ana Amélia também, e só pegaram aquele trechinho, editaram, né, a hora que ele tá discutindo com ela, não diz que ela era a favor do Chambinha, contra a diminuição da, 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 da maioridade penal, é, a favor da castração química, é, Bolsonaro depois diz que é contra a mulher, é um homem que é contra, a favor, que é a favor da castração química, como ele pode ser, é, é, contra as mulheres, e piada todo mundo faz, ele falou assim, depois de três filhos é fraquecer, agora eu tive uma filha, e daí, eu sempre quis, tive, sempre quis ter filhas, eu nunca quis ter um filho, jamais, até falava, ah, eu não vou querer, até porque eu vou ter que ficar soltando pipa, jogando bola, não é, eu não quero, não, não quero, eu quero menina, cada um, é, tem a, a opinião, e ele como deputado federal, ele tem até o livre-arbítrio de falar, o que ele quer realmente, não é verdade, ter imunidade parlamentar, olha só, o Alckmin, então, jogando essa sujeira toda, eu ouvi, eu ouvi uma senhora falando hoje, assim, ó, é, no barzinho, foi ontem, quando teve aquela situação toda, em juízo de fora, olha só, também esse homem aí ficar falando besteira, a mulher tem sensões, estou comigo, eu falei, fala a besteira que ele disse, a mulher não sabia explicar, eu falei, fala, fala aí, prova, fala a besteira que ele disse, ele fala dos gays, fala o que dos gays, aí a mulher, a mulher virou as costas e foi embora, não tem argumento, o Bolsonaro foi para o Jornal Nacional, chegou lá, ele até brincou, aqui parece uma bancada de tiro, metralhadora, sei lá, foi uma artilharia, ele falou um negócio desse, e foi, em vez de debater, os repórteres debaterem um assunto, programa de governo, o que que ele acha, é do futuro do Brasil, não, é, você é quantas mulheres, você é a favor do salário mais baixo das mulheres, hein, olha só, você aí é quantos gays, morrem tantos gays por dia, cara, ficando acusando o homem, de 29 minutos, 30 minutos ali, ficou uns 27 minutos atacando, e isso as pessoas vão vendo, é a propaganda do Alckmin, essa metralhadora giratória, aliás, a TV Globo, né, no Jornal Nacional, não falava o nome dele não, começou a falar agora, que tomou uma facada, eles pegavam assim, a pesquisa eleitoral, o candidato em primeiro lugar, com 39%, blá, 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 é assim, o candidato líder das pesquisas, eles não falavam Jair Bolsonaro, aí eles falavam, em segundo lugar, vem Marina Silva, estranho, né, terceiro lugar, Alckmin Ciro Gomes, aqui empatado, estranho, agora estão falando, agora estão falando, agora estão falando, né, o nome do Bolsonaro, é, agora tem que falar, o candidato Jair Bolsonaro, está aqui no Albert Einstein, aqui em São Paulo, foi transferido, juiz de fora da Santa Casa, hoje, agora tem que falar, inclusive o filho dele, chegou na porta, e acusou a imprensa, falou, é culpa de vocês, aliás, a política em geral, eu sei que é assim, é um acusando o outro, para ganhar voto, é tudo por votos, tudo por votos, não é verdade? aí a coisa, que ele fez uma brincadeira, é vamos metralhar a espetralha, e o Lula, que o filho do Lula, disse que vai derramar sangue, se o país, se o pai for preso, o filho dele falou isso, a Dilma disse que vai chamar o diabo, cara, é tudo pelo poder, o próprio Lula, disse que lá em Pelotas, é a cidade dos viados, é, agora imagina o Bolsonaro, falar isso aí, aí danou tudo, aí sim, é homofóbico, é, o Lula falou, Pelotas é a cidade dos viados, está aqui, essa senadora, Ana Amélia, então sabe o que ela falou? Não, a senadora Ana Amélia, já comentei agora, é, a Gleice Hoffman, a senadora Ana Amélia, era a favor do Chambinho, que mataram, quero ver se foi com a tua filha, três, dois, três dias estuprando a tua filha, entendeu? Enfiando no rabo dela, é, e depois passar a faca aqui, cortar e matar, é, essa senadora Ana Amélia, aí, ele até falou, você nem merece ser estuprado, foi o que ele falou, é de tão nojo que tem a senhora defender esse homem aí, esse tal de Chambinha, Chambinha, aliás, eu vi na internet aqui, enfim, levou, eu nem quis ver, e essa Gleice Hoffman, como eu estou aqui falando, é, disse que tem que convocar o Estado Islâmico, convidar, convocar o Estado Islâmico, é, isso vai mexendo na cabeça das pessoas, aí, daqui a pouco, o Bolsonaro vai sair do hospital, vai uma multidão de um milhão atrás dele, é, o Bolsonaro chegou, aí vai um otário maluco lá, com um colete cheio, é, o outro que, estão dizendo que é maluco, mas não é maluco não, é, aí o otário vai lá cheio de bomba, de explosiva, e no meio do povo, e se explode, ah, está começando a guerra, aliás, é guerra comigo, com a minha família, cara, que isso não vai ficar assim não, eu sem dinheiro, pobre, ferrado, aqui, sem dinheiro para pagar aluguel, a luz, a água, comida para minhas filhas, sem plano de saúde, e esse meio irmão meu, faturando 200, 300 mil por mês, eu vou fazer de tudo, cara, para isso não vai ficar assim não, ele fez um golpe, ele articulou, ele é inteligente, é engenheiro, trabalhou, estudou sempre no Objetivo de São Paulo, estudou na USP, matemática, tem a minha mente, a minha mente, é de artista, é de comunicação, a dele é de matemática, de engenharia, tem exatas e tem humanas, eu sou humano, eu serviria para ser um jornalista, um advogado, na verdade, um médico, ele não, é a mente analítica, matemática, articulou, como a mãe dele, minha madraste falava, eu jogo xadrez, sem mexer as peças, ela cansou de falar isso para mim, solta a executiva, aí ela, e o filho dela, ficaram com a firma, mudaram o CNPJ, e meu pai, pintor, artista, que criou o arquivo da propaganda, ali pintando, o que que acontece, articularam ele passionalmente, e deixou, eu te amo, é a mulher que manda, aliás, toda mulher manda, é normal, ela manda na casa, ela manda no marido, nos filhos, tem homem que fala, não, em mim não manda não, não, os machistas, não, em mim não, mas manda, ela quer mandar no dinheiro, ela quer mandar em tudo, no trabalho, na família, nas crianças, não é verdade, ela que está cuidando da alimentação, ela está fazendo, vendo a empregada doméstica, se tem comida, ou se é ela que tem que fritar um ovo, fazer um macarrão, a lavar as roupas, vê se o homem vai, eu tenho dois irmãos, nunca pegaram numa vassoura, nunca lavaram um prato, isso sim é machismo, isso sim, nunca lavaram uma cueca, é, isso sim é machista, aí, vê só, Estado Islâmico, cara, a Iglesias Hoffmann falou, aí o cara vai se explodir, lá no meio do povo, aí, a guerra está começando, cara, a guerra está começando, Bolsonaro, é 17 para mudar essa situação, e você, senhor Cabo da Silva, é, estamos juntos, é, porque o senhor é homem de Deus, o senhor tem o Espírito Santo, o senhor, olha pelo Bolsonaro, e olha só, vamos juntar as forças, é, já vi que, os outros candidatos, PT, PMDB, que é, virou MDB, o PSDB, não vai dar certo, cara, não vai dar certo, é, temos que juntar as forças, eu torço para o senhor, é, é, eu vou votar no senhor, eu vou votar no Bolsonaro, eu não sei quem eu vou votar, aliás, eu estou aqui no inteiro do Ceará, nem sei, tem que regularizar, já passou o tempo, a época, eu não vou, não sei nem se eu vou votar, mas olha só, vamos juntos, cara, 51 ao seu, e 17 ao Bolsonaro, ore pelo Bolsonaro, por favor, para mudar o país, o senhor não quer um país melhor, uma nação, o senhor não fala, nação brasileira, o senhor não fala, o senhor está roubando a nação, é, hein Bolsonaro, me ajude, ore por mim, eu fiz um vídeo, dá ciolo, ore por mim, eu fiz um vídeo, a musiquinha, botei até um negócio aqui, para ficar animadinho, na testa, dá ciolo, ore por mim, agora é dá ciolo, ore por Bolsonaro, eu sei que o senhor é homem de Deus, que o senhor tem energia positiva, olha só, aí eu botei aqui, Estado Islâmico, esse Lulinha, né, o filho do Lula, disse que ia ter um banho de sangue, é porque não quer largar o poder, dizem que ele era tratador de animal, no gene zoológico, dava alimento, limpava as fezes, e agora tem uma ilha, eu vi aí no YouTube, uma ilha, é claro que não quer largar o poder, essa gente toda vai cair, esses comunistas vão ser presos, é por isso que eles não querem largar o osso, é por isso que eles estão desesperados, o Bolsonaro estava no ombro do povo, aliás, esse Vila aí, Marco Antônio Vila, esse professor está dizendo, está sendo enfático, está repetindo na Jovem Pan, está repetindo, ele não para com isso, dizendo que não foi um atentado político, foi um atentado contra o político, por que ele fica repetindo isso? Foi um atentado político sim, porque esse senhor bispo aí, esse senhor bispo não, esse lixo bispo aí, que deu a facada no Bolsonaro, tem foto dele com o Lula, tem foto dele com o Lindbergh, Farias, tem foto dele com a Gleice Hoffman, tem foto dele gente, é, com o PT lá, tem foto cara, tem foto dele, abraçado assim com a Gleice Hoffman, é, acontece que eles vão fazendo a lavagem cerebral, eles vão fazendo a lavagem cerebral, a pessoa vai se transformando em outra pessoa, ele pode não ser afiliado, ao pessoal, como dizem, que ele já foi, mas a lavagem cerebral ficou, fora Temer, como fora Temer, está doido? Fora políticos, como fora político, vai estudar, vai ser político também, vai começar, vai ser vereador, vai subindo lá os cargos, deputado estadual, deputado federal, senador, vai subindo, governador, sei lá, prefeito, vai subindo, e não fica contra, é, já estão dizendo aí, entendeu, que ele alugou lá em juiz de fora uma pensão, já para preparar, que inclusive tinha três pessoas, tiveram que soltar uma, porque não tinha nada, prova concreta contra ele, soltaram o cara, aí Cabo da Silva, vamos orar junto, porque esse professor Vila aí, inclusive, está dizendo que não foi atentado político não, como não? É só ver a impregnação, que fizeram na cabeça do cara, o cara está muito doido, o cara, PT, está muito doido, foi lá, enfiou a faca, é como esse estado islâmico aí, que a Gleisi Rossmann falou, para trazer, alô, 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 o que? Está doido? Olha só, essa Benedita também, fica falando contra, o Bolsonaro, que ele, é, discrimina os negros, como diz, discrimina, ele estava em cima do negrão, o amigo dele lá, o segurança, o sogro dele é o Paulo Negão, olha só, e esse museu, estão dizendo aí, que não tinha água, botando a culpa nos bombeiros, a culpa é dos, de quem é a culpa? É dos bombeiros? Estão dizendo que, foi tudo articulado, a Polícia Federal, inclusive, já teve lá no último andar, lá, é, vendo lá, da onde, parece que o fogo veio do último andar, veio lá de cima, e parece que foi um atentado, uma sabotagem, cara, como fizeram o outro atentado, esses caras não vão parar não, cabelo da senhora, vamos orar o tempo todo, com a Bíblia na mão, é com força, é, cortar a água, é o que estão falando, para os bombeiros não terem água, para apagar o incêndio, para deixar, apagar o fogo, senão ia queimar uma sala, duas, e isso aí ia ficar por isso mesmo, não, tinha que, o fogo tinha que pegar no Museu Nacional inteiro, não podia sobrar nada, inclusive a história do Brasil, o Império, João VI, o Dom Pedro II, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, a Carlota Joaquina, a Imperatriz, para que tudo isso, cara? Esquece, o PT só quer saber, dali em diante, a história do PT, aliás, peguei o livro da minha filha, não estava falando nada, de história, primeiro grau, não estava falando nada de impeachment, tem dois anos isso, era para estar falando, a Dilma foi impeachmada, fez pedalada fiscal, pegou um dinheiro aqui, que não era para pegar, e gastou ali, sem ordem, sem autorização, declaração do Congresso Nacional, os livros não estão dizendo, eu estou falando, aparelhando o Estado, e eles não vão querer largar o osso, eles não vão querer largar, eles vão começar a sabotar, vão botar fogo, de repente, não sei, mas de repente, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, no Teatro Municipal, na Câmara dos Vereadores, e por aí vai, vão começar a tacar bomba no meio do povo, e Bolsonaro vai ser presidente, acabou, Cabo da Ciolo, você tem que estar junto, mesmo pegando, aliás, você pegando essa massa toda, e votando em você, está tirando, porque muita gente fala assim, não vou votar, não vou votar em branco, vou votar nulo, não vou fazer abstenção, não façam isso não, porque vocês vão estar pegando o voto, e os outros vão estar votando, os petistas vão estar votando, olha só, aí, as pessoas, quanto mais gente, votar no senhor, Cabo da Ciolo, melhor, inclusive, essa pesquisa que teve aí do Ibope, eu queria saber, eles entraram em alguma igreja, para perguntar para algum evangélico, em quem eles vão votar, eles entraram na igreja Batista, entraram na igreja Assembleia de Deus, entraram aonde? hein, eles foram numa congregação assim, de cristãos, eles foram dentro da igreja católica, para saber qual é a orientação, que lá o pastor está dando, o padre está dando, eles não entraram, não falaram com cristão nenhum, igreja crente nenhuma, e é por isso que o teu nome está em 0%, como 0%? aonde foi essa pesquisa? inclusive, estão dizendo que a estatística, é o cargo mais alto, lá no Ibope, é uma mulher petista, que no Facebook está lá, ela e a família dela, ela é fervorosa, petista fervorosa, aí acontece isso, olha só, eu vou orar para vocês, vão tacar fogo, vão tacar bomba, é isso que eu quis dizer, tem que orar, tem que orar muito, olha só, vou ler aqui, acaso estará sempre irado contra nós, é porque dizem que eles não vão se conformar, eu peguei essa palavra aqui sem querer, eu abri, acaso estarás sempre irado contra nós, mas vão estar, vai estar esse PT aí, eles vão estar, os petistas, eles não vão se conformar, cara, perdeu o poder, e se o Lula consegue, não sei o que acontece, eles vão tentar acabar com essa eleição, é para não ter eleição, para empurrar, para botar para frente, o Dias Toffoli vai pegar agora, presidente aí, quero ver, vai sair a Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, o que vai acontecer, e se liberaram o Lula, e se ele consegue outra vez, eu estava preso, me prenderam, fui preso político, aí danou tudo, que o povo é ignorante, o povo é burro, o povo é manipulado, o povo é ignorante, que não tem estudo não, essa mulher falou para mim, eles não conseguem analisar a situação, é o analfabeto institucional, a mulher, não é que falou para mim assim, ai está pagando, fica falando besteira, como falando besteira, ela não sabe ver uma propaganda, e analisar que teve edição, cortaram outras coisas, botaram ali, que é uma propaganda tendenciosa, não sabe, o que está no contexto, eles não sabem nada, entendeu, o povo é manipulado sim, vai para a igreja, não estou dizendo que todo flamenguista, é ignorante, mas entendeu, tem brasileirão aí pela frente, não é verdade, tem, vamos lá, a casa estará irada, sempre contra nós, e pior que pode estar mesmo, não tomarás a vivificar-nos, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo, se alegre em ti, quer dizer, aqui tem a esperança, olha assim, olha só, abrir sem querer, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo, se alegre em ti, quer dizer, se alegre em ti, no seu cabo da ciôla, no seu bolsonaro, é, vamos nos vivificar-nos, vamos nos alegrar-nos, vamos, por favor, cabo da ciôla, olha, olha, obrigado, eu fiz o vídeo, olha, 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 da ciôla, olha por mim, olha por mim, é, fila, ai meu Deus, vamos lá, museu, não tinha água, ai meu Deus, é, estão articulando, estão articulando, pois é, é isso aí, cabo da ciôla, essa semana vai ser de guerra, muita guerra, essas 24 ou 72 horas, que pode ter uma infecção, né, no abdômen, lá no intestino grosso, do bolsonaro, vai ser muito importante, e eu preciso, tem muitas contas para pagar, eu preciso resolver isso, meu irmão, não vai botar mais dinheiro na minha conta, ele vai ficar com tudo, com o poder todo para ele, eu tenho aqui a mídia social, cabo da ciôla, eu tenho todos os nomes dos cristãos, eu tenho um vídeo dele falando, os clientes são os mesmos há décadas, são nossos parceiros, e como é que está em outro CNPJ, eu não posso fazer nada, eu não tenho como lutar, não tenho poder, não tenho, não tenho como, não tem, ah, chama advogado, ah, entra na justiça, não é assim não, o pobre como eu, não tem como, tem que esperar em Deus, é, ou no diabo, não é isso? O homem lá disse que foi Deus que fez, mandar a faca no Bolsonaro, isso é coisa do diabo, cara, Deus tem que me ajudar, Deus tem que ajudar o Bolsonaro, Deus ajuda o senhor, proteja muito o senhor aí no monte, nós todos aqui, a nação brasileira, como o senhor diz, da nação, é a nação brasileira, estão roubando da nação brasileira, é como o senhor diz, então, vamos lá, Cabo Zassio, um beijo, eu te amo, tá, tamo junto, tamo junto, vamos lá, essa semana vai ser de guerra, eu vou estar aqui todo dia, eu vou melhorar o meu canal, aliás, eu, eu peço para vocês, é, compartilharem no grupo de WhatsApp, no celular, né, no laptop, não, no celular, porque aí, eu vou abrir um grupo, inclusive, aí eu vou pedir para vocês, para a gente conversar nos grupos, que parece que tem um limite, né, uma quantidade de pessoas, eu vou me interar, eu vou colocar para frente, eu cheguei a 90 mil, gente, de visualizações, eu vou voltar para frente, eu vou fazer, eu posso estar na rua, sem dinheiro para pagar aluguel, sem dinheiro para comprar comida para minhas filhas, mas vou estar com esse celularzinho aqui, ó, me filmando, e falando, e mostrando, e cada vez denunciando mais, é, meu pai mesmo, Newton Carvalho, disse que o cachorro que está com o rabo, é, tá, né, entre as pernas, ele ataca, o cachorro que está coado, ele ataca, é, posso não conseguir morder nada, nem ninguém, nem outro cachorro, mas vou tentar, é guerra, é guerra, que o que fizeram com o Bolsonaro, o que estão fazendo comigo, o que estão fazendo, discriminando o senhor, hein, Cabo da Senhor, por favor, vamos orar, vamos orar junto, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado. Obrigado.